Ora viva amigos de Logos, hoje tenho o prazer de conversar com um grande amigo Nuno Diago Pinto. Já fiz a apresentação no Facebook, ele é o diretor de redação da revista Sábado, é também autor de várias obras, dentre elas os combatentes portugueses no Estado Islâmico, tem também heróis contra o terror. Vou ter o prazer de conversar com o Nuno Diago Pinto. Viva! Tudo bem. Um prazer, de alguns anos. Pois é. Sim senhora. Nuno, vou falar um bocado sobre heróis contra o terror e também os combatentes portugueses no Estado Islâmico. O terrorismo é, sob a dúvida, uma das grandes problemáticas atuais, não é? É uma luta em que ninguém está imune, até porque é uma luta que é invisível, digamos assim, não é? Eu queria saber de ti, da experiência que tens, daquilo que tens escrito, que tens pesquisado, como é que nós, como sociedade global, podemos então tentar minimizar o estrago, digamos assim, que estes grupos terroristas nos têm causado? Bom, a palavra-chave é mesmo essa, quer dizer, é minimizar, porque estes grupos agem na sombra. Nós não sabemos hoje em dia o que é que pode acontecer quando estamos em qualquer local público. Pode acontecer algum atentado, pode acontecer algo, porque o objetivo destes grupos terroristas é exatamente esse, é espalhar o terror. E a nossa melhor forma de minimizarmos isso é tentarmos viver a nossa vida normalmente. Eu costumo dizer isso, que é, nós, há uma grande imprevisibilidade, as coisas podem acontecer em qualquer local, mas nós não vamos deixar de sair a rua por causa disso, não é? Nós não deixamos de atravessar a estrada porque pode vir um carro. Portanto, nós temos que continuar a andar de avião, a ir aos centros comerciais, a ir a concertos, a ir a espetáculos, a fazer turismo, a ir às grandes cidades e, dessa forma, tentar minimizar ao máximo aquilo que, quer dizer, que é o grande objetivo destes grupos, que é espalhar o terror. Sim, e futuramente, o que é que te parece que poderá acontecer? Achas que os governos terão, efetivamente, que negociar com estes grupos, períodos de trégua? Acho que não, acho que não se negocia com terroristas. Ponto final. Ponto final. Não há negociação possível, portanto, porque normalmente nas negociações sai-se sempre mal. Houve aqui uma altura em relação ao Estado Islâmico. Que se tentou. Não é tentou-se, tentou-se, ou seja, houve, de certa forma, negociações para pagamentos de resgate. Houve uma altura, sobretudo ali nos anos de 2014, 2013, entre 2012, quando aquilo estava tudo ainda em formação e depois mesmo já de estarem formados, que eles, o grupo, reputou uma série de cidadãos ocidentais mercílias, jornalistas, trabalhadores humanitários, uma série de outros. E houve, de facto, governos que acabaram por pagar, clandestinamente, porque nenhum assume isso publicamente, acabaram por pagar resgates para conseguirem trazer de volta alguns desses cidadãos, casos franceses, sobretudo, que foram pagos. Mas, quer dizer, acaba-se também por dar meios, não é? Foram pagos milhões de euros para gastar uma série de pessoas. E há também aqui um precedente, digamos assim. Depois transformou-se numa bola de neve, não é? Claro. E outros, quer dizer, outros não pagaram e houve consequência. As pessoas acabaram por um correio, por ser executadas. Mas, no princípio, eu julgo que deve ser que não se negocie com estes grupos. Ok. E o que é que te parece a tua visão sobre a impressão ou a imagem que se tem, por exemplo, dos Estados, como, por exemplo, Estados Unidos da América, Inglaterra, ou Ocidente, digamos assim, França, porque há aqui uma faca de dois gumes. Inglaterra e França são os países que mais acolheram indivíduos de Norte-África. E aqui também, se calar, também convém desmistificar um bocado a ideia de que todo muçulmano é terrorista. Mas eu, por acaso, uma frase que eu aprendi há muitas anos, escrevi o seguinte, nem todo muçulmano é terrorista, mas o que é certo é que a maior parte dos terroristas até são muçulmanos, não é? Portanto, queria que tentasse explicar, porque de onde é que emana este ódio, digamos assim. Ou seja, eu acho que isto tudo é um ódio... Esse é o principal problema. Ou seja, como é que nós matamos uma ideia? Nós podemos, pode dizer, que se existe um exército inimigo, nós podemos acabar com o exército inimigo e aquilo acaba-se por ali, não é? Neste caso, nós não estamos a falar apenas de um exército, de um Estado, do que é o paradigma tradicional das relações internacionais, das relações do sistema internacional. Portanto, estamos a falar de uma ideia que é uma ideia odiosa, quer dizer, que é uma ideia extremista, porque existe o Islão, dentro do Islão existem diversos movimentos. Sim, mas o que eu te pergunto é, há ou não um classe de civilizações? Há um choque de civilizações? Eu acho que não existe, não sei se existe um choque de civilizações, nesse ponto de vista tradicional. Existe um conflito, claro, que é mutuamente alimentado. Ou seja, nós não podemos matar uma ideia com bombas, não é? E esse ataque com o drone mata 10 pessoas, algumas delas se calhar serão terroristas, outras não serão, mas algumas dessas 10 pessoas têm filhos e os filhos vão crescer com a ideia de que... Com ódio, sim. Um ódio àquele país ocidental que lhes matou a família. Portanto, isto é uma bola de neve que tem vindo a intensificar-se nos últimos, provavelmente, nos últimos 20 anos. Não nos lembramos, mas depois da Primeira Guerra do Golfo, da Primeira Guerra no Iraque, durante anos e anos, houve uma zona de explosão aérea no norte do Iraque, onde ocorriam bombardeamentos regulares e ninguém falava neles, não é? Depois da guerra, da invasão do Iraque em 2003, isso prolongou-se. Depois houve a Primeira Invasão do Afeganistão, depois a invasão do Iraque, depois, portanto, há as primeiras veras árabes e a Guerra Civil na Síria, que alastra tudo isto para uma dimensão brutal. Portanto, se tu te lembras, neste momento existem só num campo de detenção na Síria de 74 mil pessoas, entre mulheres e crianças, que eram familiares, terroristas do Estado Islâmico. E essas 74 mil pessoas, algumas de muitas, existe, eu julgo, com o último relatório da ONU, que saiu há pouco tempo, falavam em 1.200 mulheres grávidas ainda também, são pessoas que, no fundo, vão ser a próxima geração de terroristas. Ah, é um potencial muito grande, digamos assim. É um potencial muito grande para a destruição e para o ódio e para a guerra. Portanto, se aquelas pessoas não forem tratadas, apelidas, integradas, etc., nem todas poderão ser, não é? Mas, nem todas poderão ser, mas, se nenhuma for e se elas continuarem ali indefinidamente, aquilo vai ser um coquetel explosivo que ninguém sabe o que é que vai acontecer nos próximos anos. Certo. Não sei, certamente acompanhaste, como é óbvio. Queria também o teu comentário sobre os mais recentes ataques na mesquita, penso que foi na Nova Zelândia, em que o indivíduo pegou, tinha um arsenal em casa e pegou e disparou indiscriminadamente e matou várias pessoas, assim como também o exemplo do Beverick na Noruega ou na Dinamarca. Portanto, são casos isolados ou parece que, de certa medida, começa-se também aqui a criar um sentido de islamofobia por parte de sociedades. O Beverick na Norte da Europa não foi contra muçulmanos, aquilo foi até num... Uma coluna de férias, sim. Uma coluna de férias de um partido dinamarquês. Ok. Em Croesus é diferente, quer dizer, aquilo é claramente uma coisa islamofóbica, porque quer dizer, estas coisas alimentam-se mutuamente, cada vez que há um tipo que entra numa mesquita para matar uma série de gente, como é óbvio, estes grupos extremistas vão usar isso para depois irem ter com outras pessoas e dizer-lhes, olha, vocês veem isto, não é? Mas, assim, nós devemos repudiar este acto em si, como é óbvio, não é? Mas o que é certo é que há muitas mesquitas, sobretudo em Inglaterra, que também funcionam como células para disseminar este ódio para com o Ocidente. Na Inglaterra, na Alemanha, na Bélgica, na França, muitas, muitas mesquitas que... Têm sido centro de recrutamento. Têm sido centro de recrutamento, têm sido serviços, sido financiadas por alguns países, nomeadamente pela Arábia Saudita, que financia a construção de mesquitas e o funcionamento de mesquitas na Europa com um objetivo claro, não é? Que eles, apesar de tudo, podemos ser politicamente corretos ou podemos ser politicamente incorretos, mas o Islão tem uma... continua a ter hoje em dia uma visão expansionista, digamos assim, ou seja, a função de qualquer bom muçulmano é também expandir a sua fé. E, se quiser, converter outros ao Islão. E existem, dentro do Islão, existem depois facções mais radicais e mais extremistas, das facções salafistas, que, por sua vez, têm esta visão extremista e estão a radicalizar outros. Não é por acaso, quer dizer... Mas depois isso alimenta-se muito da ignorância das pessoas. Se nós formos na Síria, por exemplo, os tipos mais violentos destes dos jihadistas estrangeiros, os foreign fighters, foram para a Síria. Alguns dos mais violentos eram, sobretudo, europeus. Europeus e não... e aqueles que foram convertidos. Mas era mesmo aí que eu queria chegar e tu, nos teus livros, falas muito disso. O que eu preciso perceber é que os combatentes portugueses do Estado Islâmico, como é que esses indivíduos, que muitos nasceram em Portugal, são portugueses, também há aqui, curiosamente, também há aqui em Angolanos, viveram já num mundo ocidental, com regras e princípios do Ocidente. Como é que se convertem estes jovens em futuros, em potenciais terroristas, que depois vão lutar, por exemplo, para a Síria ou para o Meio Oriente? Uma coisa que eu aprendi é que não existe uma regra. Ou seja, não há um perfil. Não há uma coisa que diga, olha, esta pessoa pode ser um potencial terrorista. Entre eles há tudo, ou seja, nem todos eles vêm de famílias destruturadas. Alguns deles são de famílias em que os pais são médicos, por exemplo, e que tinham um convívio, tiveram uma educação, tiveram a possibilidade de viajar, de ir para Londres estudar para universidades. Já são formados. Quer dizer, eu acho que cada história é uma história. E existem diversos motivos que podem levar a isto. Eu não tenho uma explicação científica exata que possa dizer, olha, é por isto, mas eu acho que hoje em dia o mundo é complicado. E estas pessoas, a certa altura, que estão ou numa fase difícil da vida, ou numa fase, atravessar uma fase má, alguém lhes diz, olha, se vais fazer isto, não serás feliz. Que é a coisa mais simples que existe, não é? As pessoas querem a felicidade, sim. Querem a felicidade. Ou seja, são pessoas que estão, de alguma forma, isoladas por, sei lá, por desemprego. E eles chamam-nos e dizem, vem para aqui, nós ajudamos, te vens connosco e tal. Ou seja, deixam-nos que deixam de pertencer. A sua fraqueza, a sua vulnerabilidade, passa a ser, então, um alvo preferencial, digamos assim. Claro, claro. Ou seja, estes recrutadores percebem exatamente quais são as fragilidades das pessoas e depois tentam aproveitar-se disso e tentam servir-se disso para as convencer a aderirem à causa que eles têm. E dizem-nos, por exemplo, que não pertencem a um país, não pertencem a Portugal, não pertencem à Inglaterra, não pertencem à Angola, mas pertencem à nação muçulmana, não é? Dão-lhes uma coisa, dão-lhes o sentimento de pertencer a algo. E muitos destes rapazes sentiam que não pertenciam a nada, porque ou não eram portugueses, não eram anglianos, não eram franceses, não eram ingleses. E alguns estavam desempregados, outros tiveram, por exemplo, um deles já teve simplesmente um desgosto amoroso, não é? Ele namorava com uma rapariga que o abandonou e ele, naquela altura, entretanto, foi muito rápido, não é? Não, ele converteu-se ao Islão para casar com ela, ela depois divorciou-se dele e ele, a seguir, pouco tempo depois estava na Síria. Foi uma coisa muito rápida. E todos estes processos podem levar algum tempo ou podem ser também extremamente rápidos, demorar apenas seis meses. Com a dificuldade da crescida, de que hoje em dia, para além destas mesquitas que existem, mas que já são mais controladas em Inglaterra, na Vélgica, na França, que são mais controladas pelas autoridades, hoje em dia não é preciso a pessoa ir à mesquita para se converter, não é? Está em casa, no computador, ou está no telemóvel, não é? Eu posso estar no café entre os amigos, mas estou com o meu telemóvel, ainda está a ver o que é que eu estou a fazer e eu estou ali a ver sites, a ver coisas, a ver vídeos e tudo mais. Se calhar é assim que se criam os lobos solitários, não é? Também. Bem, Nuno, vamos também falar um bocado sobre o continente africano. Nós também temos uma problemática muito grande, sobretudo na Nigéria, com o Boko Haram. Há também casos isolados, penso que na Tanzânia e também na Somália. Por que calhar aqui são aspectos mais diferenciados relativamente ao terrorismo ocidental, entre aspas. Não é que o terrorismo tenha uma pátria, não é isso, não é? Mas em África há motivações muito mais complexas. No caso da Nigéria é como uma facção que controla uma zona da Nigéria que tem petróleo, a outra tem menos dinheiro. Portanto, de que forma é que nós africanos, ou África, poderá precaver-se para minimizar o mal? Acho que a África pode ter um grande problema, porque tem um grande potencial de recrutamento, um potencial de escolhão. Eu sinto esse sentimento de que existe uma elite, ou existem pessoas que têm tudo, e a maioria não tem nada. E, portanto, isso é um grande fator. Por exemplo, houve agora, há dois dias, pela primeira vez o Estado Islâmico reivindicou um atentado em Moçambique. Sim. Não sei se, eu não o acho, não houve muita gente a dar por isso, mas isso aconteceu. Depois o governo desmentiu que tenha havido qualquer ataque. Houve também um no Congo, há tempos. Mas houve, e houve no Congo. Ou seja, o que é que aconteceu? Eles, a partir do momento em que tiveram a sua derrota militar, começaram a fazer como se fosse uma expansão, a nomear províncias no centro de África, que inclui a tal província do Congo, e pelos vistos também, eles incluem o norte de Moçambique nesse grupo. Depois existe a questão do Boko Haram na Nigéria, que é uma outra espécie de província que já existia antes. Mas, quer dizer, depois também tens o Al-Shabaab na Somália. Existe uma profusão de grupos que são um perigo para as relações africanas. Portanto, em Angola não existe. Quer dizer, o que eu saiba é que eu tenho conhecimento que não existem muitas mesquitas, não existem... Há poucos. E o Islão é muito pouco representativo em Angola. Mas, por exemplo, também o era noutros locais, no exemplo, na Guiné-Bissau, o que eu tenho visto, nos últimos anos é que tem havido um financiamento sucessivo à construção de mesquitas, não só em Missau, mas também nos arredores, por parte de fundações e grupos do Qatar, da Arábia Saudita, que têm estado a fazer quase como uma islamização da Guiné-Bissau, como já existe, por exemplo, ali ao lado do Islão. Sim, e aliás, na Guiné-Bissau, eu acho que o percentual, a percentagem de muçulmanos é considerável. É maior, sim. É maior, sim. É maior, mas tem que ser, ou seja, por exemplo, nós há uns anos não víamos mulheres de burca em Bissau. E hoje em dia vemos. E isso é uma mudança que está a acontecer, não sei se depois, provavelmente, ali em Moçambique, com a proximidade da Tanzânia, a proximidade geográfica também ajuda a que aquilo vai e vai, as pessoas vão se espalhando. E estes grupos são grupos móveis, são grupos que não têm assim, não são, não é um exército, que é uma coluna de milhares de pessoas a passar, não é? Pois, 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 pois. Podem ser simplesmente uma caravana de automóveis. Pois bem, e um outro aspecto que está também ligado com a Líbia, porque uma marca da África, quer queiramos, quer não, era o indivíduo que, de certa forma, conseguiria criar ali um tampão no que diz respeito à migração ou à passagem de indivíduos que podiam ser um potencial não só migratório, como também eventuais terroristas, não é? Nas questões de migrações não se consegue ter um filtro de saber quem é quem, não é? A Líbia está estabilizada, como tu sabes, o Norte da África continua a ser o perigo que é, no que diz respeito à fomentação e também à canalização de indivíduos, sobretudo para Paris, porque, como falámos há bocado, a maior parte dos jovens franceses não se sentem nem franceses, nem europeus, nem argelinos, se sentem-se, de certa forma, rejeitados, não é? Eu queria saber como é que se pode inverter, se for execuível, este quadro. Eu acho que é uma coisa curiosa, não é? Porque nós, bastantes, nós queixávamos da existência de ditadores ali no Norte, em vários países do Norte da África, na Líbia, no Sudão... Mas hoje estamos a perceber que, afinal... No Egito, e depois tu, agora, depois, entretanto, num cenário de caos, fica-se a pensar, então, mas se calhar os maus não eram assim tão maus, não é? Quer dizer, do nosso ponto de vista europeu, como é óbvio, isto eu vou falar aqui do nosso ponto de vista. Agora, claro que para as reformas democráticas são boas para as populações dos países do Norte da África, é bom que elas existam, mas é bom também que se comece a pensar em medidas para desenvolver esses países, não é? Ou seja, eu acho que a paz e a estabilidade só se alcança com desenvolvimento. É uma regra muito simples, ninguém quer sair da sua terra, todos nós gostamos da nossa terra. Gostas de Angola, eu gosto de Portugal, quer dizer, Deus, se não for obrigado a sair da minha terra, eu não quero. Sim, porque aqui não está, sim, claro. Porque todos nós gostamos do sítio onde vivemos, isso é indiferente de nós termos nascido em Portugal, em Angola, na Líbia ou no Sudão. As pessoas gostam da terra onde estão. E se tiverem as oportunidades de crescer e de se desenvolver e de ter uma boa vida ou uma vida melhor na terra onde nasceram, as pessoas não procuram emigração, porque é que as pessoas emigram? As pessoas emigram para procurar uma vida melhor, para procurar um emprego que não têm, para procurar, sei lá, condições de... Sim, saúde e educação, sim. Estudar, saúde e educação são aquelas coisas básicas. Portanto, se as pessoas tiverem saúde, tiverem educação, tiverem emprego, porquê é que elas vão querer sair? Se calhar querem, querem contar, querem conhecer o mundo simplesmente e querem mudar de país, mas a esmagadora maioria prefere ficar onde está, prefere ficar na sua terra natal. E isso, acho que é a única forma de nós conseguirmos inverter as coisas. Sim. Mas seja em relação à Lívia, como seja em relação a qualquer outro país. Qualquer outro país daquela, como estavas a falar, daquela zona oligual, que é o norte da África. Mas isso é... quer dizer, é preciso estabilidade, é preciso... Eu disse disso porquê? Porque já há aqui exemplos de indivíduos que... E a Alemanha, neste aspecto, até acho que foi muito mais receptivo no que diz respeito à abertura para a imigração proveniente de África, portanto do norte da África, mas que sentiu-se um certo humor no estômago, porque indivíduos que foram recebidos para aquele país, depois também cometeram alguns atentados que também acabaram por manchar o próprio processo. E depois, quer dizer, depois de dar um asso a que haja um crescimento de movimentos de extrema-direita, não é? Porque no último da Nova Zelândia estamos a falar há pouco, ou há outros movimentos de extrema-direita, claro, que agora se tentam disfarçar não como de extrema-direita, mas como eles chamam-se identitários. Fundamento de extrema-direita é de profundamente racista. Claro. Nuno, dois pontos principais. Em 2001 o mundo mudou completamente com a queda das torres, das torres gêmeos nos Estados Unidos. Na Europa tivemos vários exemplos, o atentado em Atocha, em Madrid, o atentado de Londres, depois casos mais recentes, o Charlie Hebdo e também o teatro, penso que é o Bataclão. Mas tudo isso cometido por indivíduos, no caso europeu pelo menos, por indivíduos franceses, digamos assim, embora com uma proveniência, com uma descendência árabe. Como é que se explica isso? Se se puder explicar. É uma característica muito interessante, porque nós, quer dizer, é um argumento, que houve aqueles partidos mais xenófobos contra a imigração, diziam que os refugiados são um perigo e tal, não sei o quê. Mas depois o que nós verificamos é que a maior parte dos responsáveis pelos atentados na Europa, falaram de falta o taíl do Barcelona, de alguns anos, nasceram e foram criados na Europa. Muitos deles cometeram atentados, primeiro porque já não conseguiram viajar para a Sílvia, era porque queriam, mas entretanto, numa certa altura, a partir de 2014, 2015, o controle passou a ser muito mais apertado e viajado passou a ser muito mais complicado do que era até então, porque entretanto, nessa altura, os dois anos diziam era, olha, vocês vão, eles vão e é menos um problema para nós, não é? Vão, morrem lá e acabou-se. Agora, entretanto, os controles passaram a ser mais apertados, passou a ser mais difícil de viajar e muitos deles acabaram por cometer atentados carros. Há algumas exceções, com uma exceção do atentado no Bataclan, que foi organizado em parte por indivíduos que já tinham estado na Síria e que voltaram, voltaram especificamente com a missão de cometer atentados. Mas, mais lá, quer dizer, eles revelam ali um profundo desconhecimento com o Islã, porque foram radicalizados muito rapidamente e era uma coisa que eu estava a dizer há pouco, acho que eu, que é, esse desconhecimento faz com que os jihadistas que vão fazer a jihad para a Síria acabem por ser um problema para os próprios grupos. Por um lado, são um fator de internacionalização e de divulgação da mensagem que eles querem passar, porque falam a língua, conseguem chegar a outras audiências. Mas, por outro, ao mesmo tempo, desconhecem o Islão e depois acabam por ser, para quererem demonstrar o seu comprometimento, como estão comprometidos com a causa, acabam por ser mais violentos, acabam por maltratar as populações locais e isso acaba por alienar um pouco o apoio com os próprios grupos. Mas aqui há uma simbiose de fatores que é a vulnerabilidade destes jovens ou também há que há uma certa habilidade por parte destes indivíduos que conseguem recrutá-los e conseguem seduzi-los de forma mais facilitada? É um pouco das duas coisas, acho que é um pouco das duas coisas. Eles são facilmente, não são facilmente, não, mas são convencíveis e depois eles próprios têm ali algum tipo de fragilidade que embarcam naquela... E tu que convives... não convives? Tu que falas com alguns e tiveste oportunidade de os conhecer, não pessoalmente, naturalmente, mas há casos de arrependimento de indivíduos que se tenham alistado, mas agora que sintam necessidade de voltar para os seus países. Dos destes, destes não. Há casos, há muitos casos e há casos na Europa de indivíduos que se alistaram e foram para a Síria, estiveram lá durante um tempo e perceberam que aquilo era exatamente aquilo que eles pensavam, porque também há essa ideia. Eles vendem-lhes uma imagem, vendem-lhes que eles vão... iam, já não vão, mas iam para um país para uma nação verdadeiramente islâmica. Eles sabiam viver-se nos ideais, pelos professores. Depois chegavam lá e viam que aquilo não era exatamente assim. Ou então... Aquela retórica das sete virgens e lei com ela e isso, quer dizer, aquilo é a parte mais simples. É a parte mais simples, mas depois há tipos que foram, que já foram e arrependeram-se e voltaram, voltaram para cá e vivem na Europa, não perfeitamente... Integrados, sim. Há alguns que se afastaram completamente daquela ideologia e rejeitam completamente e ajudam até em ações de formação, nas escolas, a explicar o que é que aquilo era. Outros que desiludiram-se e voltaram, mas continuam a acreditar, não é? Ou seja, eles continuam a... Continuam a acreditar? Continuam a acreditar naquela ideia, mas chegaram à conclusão de que lá aquilo não era exatamente a ideia em que eles acreditavam, mas continuam comprometidos com aquela ideologia, ou seja, com a implantação da xária no país, ou seja, que a governação deve ser feita a partir da xária e do corão. Agora, dos nossos, digamos assim, dos portugueses, arrependidos, não, pelo contrário. E a tua opinião sobre a atuação americana e a forma, digamos assim, draconiana com que os americanos lidam com o terrorismo, falando aqui muito em específico de centros de detenções ou prisões como Guantanamo Bay, achas que isso é algo que também, de certa forma, cria, genera mais ódio ou é um mal necessário? Ou seja, eu acho que aquelas coisas que nós vimos no Iraque, em Abu Ghraib, que foram coisas terríveis, ajudaram muito a que isto, ou seja, foram das coisas que contribuíram para aumentar este ódio em relação aos americanos e tudo mais. Guantanamo também, algumas das coisas que nós vimos e só vemos em Guantanamo também não foi bom. Agora, também começamos a ver uma outra coisa que, tal como com os ditadores, não é? Os ditadores que existiam no Norte da África, se calhar os achamos, se calhar os ditadores não eram, eram um mal menor. Em relação à prisão de Guantanamo, nós tínhamos, na altura, governos europeus a criticar a existência de Guantanamo e dizer que Guantanamo tinha que ser fechada e o Obama a perguntar que Guantanamo ia ser fechada. Guantanamo nunca foi fechada e agora nós temos governos europeus que têm 3 ou 4 mil cidadãos europeus na Síria presos e ninguém os vai buscar, ninguém faz nada. Ou seja, eles estão lá, não são presos do governo iraquiano, porque se forem presos pelo governo iraquiano são condenados à morte e os europeus depois vão lá pedir que eles não serem condenados à morte. Portanto, ou seja, temos os governos europeus que criticavam, passavam a vida a criticar Guantanamo que agora tem 3 mil cidadãos europeus na Síria presos, em terra de ninguém, porque eles estão presos pelos curdos que não são no Estado, portanto não há uma autoridade que eles possam sequer julgar que eles estão presos e não podem ficar presos indefinidamente que os curdos não têm capacidade nem meios para alimentar aquela gente toda, para mantê-los presos em segurança 24 horas por dia porque são tipos perigosos e não há uma decisão de erosismo buscar, não é? Ou seja, havia aqui uma hipocrisia que se pedia para fechar uma prisão onde estavam supostamente suspeitos do terrorismo, mas por outro lado, agora, que eles existem deste lado de cá, da parte dos europeus e ninguém decide agir para ver se eles podem ser julgados na Europa, podem ser julgados em outro país, o que é que se faz? Aquela gente está ali há imenso tempo em terra de ninguém e não se prevê que haja uma solução no pouco prazo. Bem, e agora em relação aos maiores grupos turistas, tivemos há bem pouco tempo, bem pouco tempo, não, há alguns anos a morte ou a captura de Bin Laden, Al-Qaeda, sim, parece que perdeu alguma força, parece que há outros grupos que também estão agora a emergir. Isso é uma coisa interessante, porque há o que dizeres que Al-Qaeda parece que perdeu alguma força, mas só parece, não é? Porque nós nos últimos anos centramos muito ali no Estado Islâmico, porque os erros queres conquistaram um território, um califado e cometeram uma série de atentados fora daquela zona, na Europa, mas a Al-Qaeda, ao contrário do que se possa pensar, não desapareceu, não é? Pelo contrário, tem-se reforçado, se calhar em silêncio e com menos impacto, mas a Al-Qaeda talvez seja hoje mais forte do que há 10 anos. Como é que explicas isso? Porque tem havido, ou seja, tem havido uma deslocação da atenção deles para outras zonas que estão fora do radar da Comunidade Social Ocidental, a Al-Qaeda do Maghredo Islâmico, a Al-Qaeda da Península Arábica, não é? Que tem reforçado e muito o seu poder em termos de homens e de tropas, não é? Quer dizer, temos soldados, temos, tipo, a Al-Qaeda tem que, existe uma grande presença também no Afeganistão, no Paquistão, em todas aquelas regiões, existe, a Al-Qaeda tem crescido e crescido, portanto, em 2001 há mais grupos terroristas, há mais terroristas e há mais perigo de terrorismo do que havia em 2001. Portanto, temos que pensar uma estratégia, uma estratégia nesta guerra ao terror, quem é que está a ganhar realmente, porque não parece que estejamos a ganhar. Sim, há uma outra questão que está relacionada com, hoje em dia, os terroristas já não têm, ou pelo menos nós já não temos aquela imagem que nos era, os estereotipos, não é? Um indivíduo árabe com a pele mais acastanhada, indivíduos russos com olhos verdes e azuis, não é? Também podem ser potenciais, potenciais inimigos, aliás, não é por acaso que em muitos países se baniu a burca porque não sabia quem estava por trás daquelas vestes, não é? Os estados europeus, que preocupação é que devem ter para que consigam detectar se determinado indivíduo, determinado grupo é uma ameaça ou não para os estados? Bom, e depois entramos em terrenos complicados, não é? Porque existem direitos, ou seja, aquela análise, uma análise em termos de grupos étnicos ou de grupos religiosos, é sempre complicada de fazer porque vai proibir um bocadinho também aqui pelos direitos, mas a verdade é que essas análises têm que ser feitas, quer dizer, eu não sei se há países que proibiram exatamente o uso da burca ou que proibiram o uso do véu nas escolas ou proibiram o barco. A primeira linha de defesa, a pessoa diz aqui, a primeira linha de defesa em relação ao radicalismo está nas famílias, ok? Porque é em casa, é ao computador, são os pequenos comportamentos, as pequenas mudanças de comportamento dos jovens, se ele está, por exemplo, se ele é muçulmano, é o normal, e vai a pesquisa e tem a sua vida normal, lá a sexta-feira, não há problema nenhum, mas se ele de repente muda radicalmente, ou seja, isso começa a usar aquelas vestes próprias dos salafistas, se ele deixa crescer da barba, se ele começa a não cumprimentar mulheres, por exemplo, ou seja, são pequenos sinais que as famílias... Em que se tem que ter atenção. Estes pequenos sinais são notados, se calhar não pelas autoridades, mas são notados em casa, não é? São as famílias que têm que ter essa atenção e têm que ter essa preocupação e de perceber em parar. Há aqui alguma mudança e esta mudança se calhar não é boa, e se essa mudança é boa, vou falar com a pessoa, tipo, e nem que seja preciso denunciá-la às autoridades. E dizer, olha, está-se a passar isto, o que é que eu faço? Se procurar ajuda, porque existem casos em que foi possível conseguir parar, parar isso, perceber o que é que se passava e reverter a situação. Quando prematuramente se consegue, então, detetar essa mudança comportamental. Porque muitos países, sobretudo a Inglaterra, penso também a França, a questão do terrorismo também mudou um bocado o paradigma naquilo de estar relacionado com a liberdade das pessoas. Os aeroportos são um bom exemplo disso. Mas como é que viajavas há dois anos, não? Antes, 2000, e agora hoje em dia. Vês por todos? Exatamente, exatamente, exatamente. E as pessoas falam muito nas questões da liberdade, porque hoje em dia o indivíduo para se candidatar ao emprego tem que preencher aqueles formulários, dados como a origem, a cor dos olhos, se é negro africano, se é japonês, se é francês. Portanto, são informações necessárias. As pessoas não conseguem perceber que isso também, de certa forma, servirá também para que se tenha um controle populacional. E também para se identificar onde essas pessoas estão, onde é que residem, como residem. Só que, infelizmente, nem sempre há essa percepção que esta tendência, este modelo é para que se tenha, então, um controle populacional. Bom, uma outra questão, já também a título de remate, é para falarmos um bocado sobre os perigos que Portugal poderá efetivamente enfrentar, porque Portugal hoje em dia vive muito do turismo, muito em conta dos aspectos que estão relacionados com o turismo, com os problemas que houve no norte de África, não é? A Tunísia, o Egito, que eram os países, tradicionalmente, muito fortes no que têm respeito ao turismo. Muitos franceses, alemãs, iam a respeito ao turismo, então emigraram agora para Portugal, porque é um país muito mais calmo e muito mais sereno, não é? Portanto, qual é a tua percepção? Acho que, em termos de segurança, não há, quer dizer, não parece que haja, há muita gente sim, pelo fundo é verdade, há muita gente que deixou de ir para a Tunísia porque achava que era um sítio perigoso e passou a vir para cá, o que para nós é bom, está a economia, é bom para a economia, mas quer dizer, Portugal continua a ser um país seguro, apesar de tudo o risco e a ameaça em relação a Portugal é muito baixo comparado com outros países europeus, mesmo com a Espanha, aqui é o lado, tem problemas muito maiores de radicalismo. Mas o facto de ser um país que agora é muito atrativo, no que diz respeito ao turismo, não pode transformar Portugal num alvo, é isso que eu me refiro? Pode, pode. Mas quem é que sabe, não é? Quem é que sabe, não é? Pode, como dizer, quando nós tivemos aqui o Euro 2004 ou quando tivemos aqui grandes eventos internacionais em Portugal, quer dizer, era uma preocupação, quando vem cá um presidente americano ou quando há um grande concerto, é uma preocupação, só que é uma preocupação, em termos de probabilidade, o risco de segurança aqui é muito menor ainda assim do que noutros países, porque aqui, se calhar, se aparecer uma pessoa mais radical na comunidade islâmica de Lisboa, ela é logo detetada e as pessoas percebem logo e identificam, não é? E portanto, ou seja, se alguém aparecer assim diferente, com ideias muito diferentes, é logo detetada e as pessoas percebem-se logo que ela existe e que comunicam nas autoridades. Agora, mas sim, quer dizer, o risco existe, não é? Quando nós começamos essa conversa a propósito do que é que podemos fazer em relação ao risco que existe, tanto o risco é fazer a nossa vida normal. Sim, estamos mais expostos, as pessoas estão com os olhos mais em nós, o risco aumenta? Talvez. Mas, como dizia o outro, é a vida. Muito bem. Nuno, falamos um bocado então para terminar aqui dos teus livros, porque nós brevemente teremos os livros em Luanda e há muita gente a perguntar e a mandar mensagens onde é que podem adquirir, mas isso também depois eu vou escrever na minha página do Facebook, para quem tiver interessado em adquirir as obras do Nuno. Falar aqui da primeira, de uma sinopse que é Os Heróis contra o Terror e depois também Os Combatentes Portugueses no Estado Islâmico. Então, se calhar este primeiro, este aqui, este foi o primeiro, este livro já foi escrito... Até há alguns anos, claro. Não, foi publicado, eu julgo, portanto, estamos em 2019, há quatro anos, foi publicado há quatro anos no auge desta questão, o meu contínuo atual, hoje escreveria um livro diferente porque entretanto obtia muito mais informações. Sim, sim, claro. Ele basicamente faz um retrato da ascensão do Estado Islâmico, explica como é que o grupo apareceu, as origens, como é que se financiava, como é que se organizava, como é que funcionava no dia-a-dia e depois faz um retrato dos vários portugueses que estavam na altura identificados como pertencendo ao Estado Islâmico. Eu com alguns deles falei longamente, fiz longas entrevistas que estão aqui publicadas. Alguns deles são portugueses com origens em Angola, vários deles, aliás, pelo menos quatro. Sim. E, quer dizer, eu conto a história deles, conto a origem deles e, no fundo, é isso. Muito bem. E depois temos esse outro segundo, que foi, no fundo, uma sequência lógica, que é a história de um português, também curiosamente com origens em Angola, a família, familiares, não ele, ele não, porque ele nasceu cá e vivia entre o Alentejo e o Algarve, é um português, o Mário Nunes, que foi o primeiro português a ir combater o Estado Islâmico, ou seja, ele estava, era um português que fazia parte da Força Aérea, estava na Força Aérea Portuguesa e que desertou, desertou e foi para a Síria, juntou-se às milícias curdas do IPG, esteve lá uma temporada, voltou para a Europa, depois regressou para a Síria para voltar a lutar contra o Estado Islâmico e acabou por morrer, acabou por morrer lá e ele fazia parte de uma unidade especial, que era uma unidade só de, constituída só por estrangeiros com forças especiais e antigos combatentes e o Mário, na altura, eu entrevistei-o longamente também, enquanto estava lá, enquanto esteve na Europa e depois novamente enquanto esteve lá e eu conto aqui um bocadinho a história, não só dele, mas também a história do Kurdistão e de como aquelas fronteiras na época de que foram criadas após a Primeira Guerra Mundial e como os curtos ficaram sem o Estado e a parte do conflito com a Turquia e a parte ideológica também, como eles nasceram e como as milícias IPG e o Partido Curdo luta ali por alguma independência em relação ao Iraque também e a seguir a Turquia. Muito obrigado pela entrevista e por ter aceitado o nosso convite para falar aqui dos heróis contra o terror e também dos combatentes portugueses do Estado Islâmico, foi uma contribuição muito valiosa. Eu vou ter o cuidado de levar os livros para Luanda para também fazer, não diria a divulgação, mas para dar a conhecer aos angolanos essas duas obras e também estender-te o convite para que possas então ir a Luanda e fazer então uma abordagem muito mais, uma plateia muito mais abrangente. Com muito gosto. Porque eu acho que é um tema bastante pertinente e que todos nós, como sociedade, como mundo, temos de ter este cuidado e esta preocupação. Então, meu muito obrigado e não pare de escrever e nós vamos ter o cuidado então de também ir divulgando e também dar palavra a estas questões muito preocupantes. Muito obrigado. Espero que tenha em bola. Muito obrigado. Um forte abraço. Obrigadíssimo. Obrigado.